Quer saber como que tu faz pra vencer? Aquele demais nem você Troca o joelho pro pai Ergue sua cabeça e vai Muitos notem até te parar Fazer só pra te ver de perto Tchau, tchau, tchau é sucesso Aquele cara que deu atrás Já é sincero Não olha mais pra atrair Já é sincero Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Já é sincero Aquele cara que deu atrás Já é sincero Aquele que não olha mais pra atrair Já é sincero Aquele que acredita é capaz Já é sincero O papo reto é o meu medo Se o corpo junto vai fazer o meu medo E o meu medo é o meu medo E o meu medo é o meu medo Quer saber, como que tu faz pra vencer, acredito mais em você Cada joelho do pai, leve tua cabeça e vai Muitos vão tentar te parar, mas é só pra te ver de perto Já é sucesso, aquele cara que correu atrás Já é sucesso, aquele que não olha mais pra mim Já é sucesso, aquele que acredita é calvário Já é sucesso, papo é sucesso Já é sucesso, aquele cara que correu atrás Já é sucesso, aquele que não olha mais pra mim Já é sucesso, aquele que acredita é calvário Já é sucesso, um ganho de outro Já é sucesso, aquele que acredita é calvário 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 Parabéns, parabéns Obrigado